Bora para os principais lançamentos de games agora de fevereiro Fevereiro agora que é o mês forte de lançamentos A gente tem vários games que a gente está aguardando bastante que vão sair esse mês Já começando agora no dia 1º de fevereiro com o lançamento do Life's Strange Remastered Collection Que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Stadia e PC E a gente já começa esse mês agora com o remaster de um game que eu sei que está entre os games favoritos de muita gente aqui do canal Nessa coletânea a gente tem as versões aprimoradas do Life's Strange e do Life's Strange Before the Storm E entre as melhorias a gente tem ali aperfeiçoamento dos modelos de personagens Animações faciais melhoradas, novo sistema de iluminação Sincronia labial melhor agora e melhoria da física dos cabelos e por aí vai Ó, quem quiser conferir o game se liga aí porque nessa semana a gente vai jogar todos os episódios em live aqui no canal É só conferir o cronograma na nossa aba Comunidade aqui no YouTube E aí no dia 4 de fevereiro a gente tem o lançamento do Dying Light 2 Stay Human Que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One Series e PC E a história desse game ela se passa 15 anos depois do que rolou no primeiro Dying Light E o apocalipse zumbi agora está pior, agora a cidade é o último lugar de resistência da humanidade Agora a gente controla um personagem chamado Aiden Caldwell Que é um cara que chega ali na cidade em busca de respostas para um mistério ali do passado dele E ali a gente vai precisar lidar com as facções que estão disputando o poder E a gente vai ter que usar tudo que é ferramenta possível para conseguir explorar a cidade O parkour e a furtividade continuam sendo aqueles elementos centrais do jogo E a gente tem também um sistema de crafting para criar armas e itens úteis para a gente E se liguem aí porque a gente vai trazer o game em live aqui no YouTube no dia do lançamento Aí no dia 8 de fevereiro a gente tem o lançamento do Sifu Que vai sair para Playstation 4 e 5 e PC E eu fiquei bem animado para conferir esse game desde o anúncio dele E o Sifu ele é focado em combate e tem muito aquela pegada de filmes de Kung Fu Que marcaram a nossa infância né, com aquelas lutas com coreografias bem maneiras O game ele tem uma mecânica de morte permanente Porque cada vez que a gente morre o personagem envelhece Ele fica mais forte, mas com uma barra de vida menor Então se a gente morrer muitas vezes é game over e a gente tem que começar tudo de novo Aí no dia 11 de fevereiro tem o lançamento de um MMO que a gente está esperando bastante Que é o Lost Ark, que vai sair exclusivamente para PC E a gente já teve a oportunidade de testar a beta em live aqui no canal Então a gente vai deixar o link aqui no card para quem quiser assistir E agora em fevereiro vai ser o lançamento do game no ocidente Já que o game já está disponível há alguns anos na Coreia do Sul, no Japão e na Rússia A gente vai testar o game no lançamento, mas já fica aí o aviso para a galera Que apesar de o game chegar com o servidor brasileiro Infelizmente ele não vai chegar com localização para português brasileiro Talvez no futuro eles incluam o nosso idioma, mas chega até a ser estranho a Amazon não trazer o game traduzido Até porque é uma empresa que não tem restrição orçamentária Mas é bom lembrar que um atrativo do game é o fato de ele chegar free to play, ele é gratuito Aí no dia 15 de fevereiro a gente tem o lançamento do Dynasty Warriors 9 Empires Que vai sair para Playstation 4 e 5 Xbox One Series, Switch, Stadia e PC Para tudo que é plataforma Essa é uma franquia de hack and slash, daquele estilo que a gente enfrenta 500 inimigos ao mesmo tempo E os games da linha Empire tem um foco maior nos elementos táticos do combate Então além dos combates a gente tem um sistema político aqui A gente precisa realizar ali tarefas para procurar recursos como ouro e comida que vão nos ajudar nas batalhas Eu sei que tem bastante gente no canal que curte o Dynasty Warriors, então já fica a dica de lançamento aí para esse mês Aí no dia 17 de fevereiro a gente tem o lançamento do The King of Fighters 15 Que vai sair para Playstation 4 e 5 Para Xbox ele vai sair só para a nova geração Series E ele vai sair também para PC Eu sei que tem muita gente que curte game de luta e está empolgado para esse novo King of Fighters E pelo que deu para ver até agora a CNK trabalhou para equilibrar os personagens ali com relação ao último game Que ele estava bastante desbalanceado E pelo que tudo indica a estabilidade dos servidores no online agora parece estar melhor também O que é fundamental para a galera que quer jogar online ali com os amigos sem lag Aí nesse dia vai sair também o Total War Warhammer 3 para PC Esse é um game de estratégia em turcos que apresenta aquele formato de conflito em duas etapas Primeiro a gente movimenta os exércitos ali pelos territórios do globo E depois a gente tem a etapa do campo de batalha onde ali sim é que rola a pancadaria A promessa é que esse game seja o maior Total War que já teve Com a conclusão agora da história, um mapa maior e mais mecânicas no jogo Aí no dia 18 de fevereiro a gente tem o lançamento de Horizon Forbidden West Que vai sair para Playstation 4 e 5 E muita gente considera esse provavelmente o lançamento mais esperado de 2022 A gente já tem a série completa do Horizon Zero Dawn aqui no canal E realmente é um dos nossos games favoritos da geração passada No novo game deu para ver que a guerrilha procurou melhorar a experiência do game anterior em vários aspectos O jogo tem mais opções de exploração, com maior liberdade para a gente explorar a água E menos restrições na escalada, por exemplo O próprio foco da Eloy foi melhorado e agora a gente vai poder, por exemplo, travar a mira em uma parte específica de alguma máquina E a gente vai ter também mecânicas novas para ajudar na exploração Como o gancho e o planador que a Eloy pode usar O game deve aprofundar também a história que, para mim, é uma das melhores partes da experiência de jogar o Horizon E podem agendar aí que a gente vai trazer a série completa do novo Horizon aqui no canal Aí no dia 22 de fevereiro vai ter o lançamento do Destiny 2 Witch Queen Que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Stadia e PC E eu voltei a jogar o Destiny 2 recentemente, então eu estou animado com os conteúdos de Destiny desse ano Ao que tudo indica, vai ser um dos anos com mais conteúdo, já começando agora pela expansão nova Que vai incluir a região do mundo trono de Savatum A gente vai ter também um sistema de crafting de armas e um novo tipo de arma chamado Gladio O game também vai ter várias outras novidades e a gente vai conferir tudo em live aqui no canal Aí no dia 24 de fevereiro a gente tem o lançamento de Martha is Dead Que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One Series e PC E esse é um game de terror com uma pegada de thriller psicológico sinistro Ele é ambientado ali na Itália dos anos 40, na época da Segunda Guerra Mundial A protagonista aqui é a Julia, que descobre que a irmã gêmea dela foi morta durante o conflito Então ela vai precisar investigar o que aconteceu Provavelmente a gente vai trazer o game em live e eu ia adorar ver a Gab jogando aqui no canal Aí no dia 25 de fevereiro a gente tem o lançamento de Elden Ring Que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One Series e PC E esse com certeza é um dos games mais esperados desse ano A galera que curte ali só os likes já está esperando o Elden Ring há um bom tempo E nas últimas semanas a gente tem feito um esquenta aqui no canal Jogando outros games Souls-like em live até a chegada agora do Elden Ring Eu estou curioso para conhecer mais sobre a história do game Ainda mais que o George Martin participou da criação do roteiro dele Por tudo que a gente viu do game até agora ele parece estar muito caprichado em todos os aspectos Deu para ver que a gente vai ter ali combates épicos Mais opções de exploração agora com Souls-like em mundo aberto E a From Software comentou que o game vai manter o estilo difícil da gameplay Mas agora a experiência deve ser menos estressante A gente vai entender bem como que isso vai ser na prática quando a gente jogar Então já fiquem ligados porque é outro game que a gente vai trazer em live no dia do lançamento E aí o último game que a gente separou nessa lista de lançamentos mais aguardados agora para fevereiro É nesse mesmo dia, dia 25 de fevereiro, o lançamento do Grid Legends Que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One Series e PC Para a galera que curte corrida a gente vai ter esse novo game da Codemasters Que chega agora com um modo de história novo Pelo que deu para ver esse modo tem uma pegada ali meio que de documentário A gente vai controlar um piloto que vai entrar para uma equipe de corrida pequena E ao longo da campanha a gente vai testar vários tipos de carros diferentes E vai correr em pistas espalhadas pelo mundo todo Pelo que eu vi ali são 130 percursos diferentes 250 eventos de corrida e mais de 100 carros para a gente pilotar E aí galera, o que vocês acharam desses games que para a gente aqui São os games que a gente mais está esperando agora para o mês de fevereiro? Comentem aqui para a gente saber a opinião de vocês Que é muito importante para a gente E confiram sempre a aba comunidade aqui do canal Porque na aba comunidade a gente posta sempre o cronograma De lives e vídeos da semana Então sempre tem muito conteúdo para a galera toda Se inscrevam também nas nossas redes sociais A gente sempre tem muito conteúdo ali no Instagram A gente tem o Discord do canal Lembra de deixar também aquele like aqui se vocês gostaram desse vídeo E até a próxima! E até a próxima!